Ai ai, fala poeta, ô poeta viu Quando você falou, fala de que coruja Meu Deus do céu, eu suei aqui de um jeito Minhas pernas tremeu, meu buraco quente nosso suou Olha poeta, quando você quiser, quando você quiser Eu dou pra você, quando você quiser, tá bom? Um beijo poeta Falou de umbigo aí, falou de umbigo apareceu, hein? Olha aí aqui Esse umbigo ficou famoso pela coincidência Vai andar na confusão pro Paulo Cremone, hein?